A fé, a fé viva, ela sai viva se tiver coragem, coragem é um espírito, um espírito que foi dado a todo cristão. Todo cristão recebeu coragem e a coragem ela te faz ousar em meio ao perigo, às situações assustadoras, porque você confia, você dá uma resposta corajosa a todas as situações intimidadoras. Todos nós temos nossos mares, nossos egípcios, as situações que estão aí. E aí? O que eu vou fazer? O que o Senhor quer de mim e de você? Ele quer que você se levante, que eu me levante com mais força, rompa com a resistência, deixar com você. Deus quer que você dê a resposta certa para a circunstância difícil, transformando-a. Você tem poder, você tem autoridade para transformar as circunstâncias, para conquistar territórios, para abençoar lugares e situações. Romper a resistência, dar a resposta certa para os problemas. Aabilitiesão A drei A A A A Az A A Legenda por Sônia Ruberti